Oi gente, tudo bem? A gente agora tá indo viajar pra um lugar bem caribe Estávamos necessitados de uma praia Então, tô começando o vlog agora A gente tem 8 horas aí de viagem 8 horas ou um pouquinho mais de 8 horas de viagem A gente tá na Carolina do Norte E a gente tá indo pra Flórida Então eu vou vlogar tudo pra vocês E aí, jogo aqui pra vocês assistirem Beijo Chegamos aqui no quarto Chegamos no hotel E eu vou mostrar pra vocês Fazer um tour pelo quarto Pra vocês verem como que é o nosso quarto Aqui é a entrada E essa aqui é a nossa vista Que a gente tem do quarto Aqui é a sala Aqui é a cozinha Muito bonitinha É um apartamento, na verdade Não é um hotel E aqui é a nossa sala Agora eu vou mostrar pra vocês aqui fora Como que é Essa aqui é a nossa varandinha E essa daqui é a nossa vista A piscina Que parece que é um Mickey Aqui Fica bem verde a água Meio azul Vou botar uma foto aqui pra vocês verem Como que realmente é aqui Só que como tá nublado Não tá A água tá escura, né Acho que só no verão mesmo Que aqui fica bem azul E a gente tá entrando na primavera ainda Agora Aqui é um quarto Que tem até Aliás, esse aqui é o banheiro do quarto Aqui é onde a pessoa toma banho E aqui é o quarto Bem bonito Não é o nosso quarto Como isso aqui é um apartamento Ele tem três quartos Também tem vista lá pra fora Saindo por aqui Desse lado A gente sai nesse corredozinho Que tem a lavanderia Que a gente pode lavar nossa roupa Pode secar também Aqui é o nosso quarto Esse aqui é o nosso quarto Guarda-roupa Guarda-roupa com uma TV aqui Aí também tem uma varandinha E entrando aqui É o nosso banheiro Banheira E saindo aqui do nosso quarto A gente entra nesse quarto aqui Que é mais pra criança Bom, esse é o tour Pelo nosso apartamento A gente tá aqui agora A gente tá vindo passear Pela cidadezinha Na cidadezinha é uma vila Que a gente tá no hotel Qual é o nome desse hotel? Emerald Grand Emerald Grand Grand? Grand? Village? Ah! Não, Emerald Grand Ok Mas já é uma vila É, isso aqui é tipo uma vilinha E daí eu vou mostrar o mundo pra vocês Vou vlogando aqui A gente tá andando E bebendo Um vinho Gente, agora... Eu não sei se a câmera tá focando A gente tá passeando por aqui Pela vila Essa é a vila Agora a gente vai comer Na Margaritaville 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 Na Margaritaville Que a gente tá bebendo Eu estou bebendo, né? Porque o Jason não tá bebendo Porque você põe seu bebê no barulho Iphone Margaritaville Margaritaville Estamos entrando agora Aqui nesse andar ele já tem mais pessoas Agora a gente tá procurando uma mesa Olha esse livro cheio de bebida É muita bebida, cara Assim, a única coisa que me deixa muito triste É que não tem bebida do Brasil Nada do Brasil, mas Parece ser gostosa Eu vou provar isso aqui Tranquil waters Tranquil waters Tranquil waters Tranquil waters E eu vou Pedir esse aqui também 5 horas em hambúrguer Que é a hora do happy hour E tem muito Muito tipo de bebida Coisa que eu nunca vi na vida Que eu nunca vi no Brasil E a cerveja, claro Tem bud Só não tem raio Oh, é bom Finchers Volta em alguns instantes E o Jason quis comprar Carrinho E o Jason tá levando carrinho Com as nossas comidas Com tudo O Mico, meu pai A gente pegou um barco agora O Jason alugou E ele que tá controlando tudo, ó Ele que vai controlar hoje Ele é o capitão Vou filmar aqui pra vocês Pra vocês verem A gente tá chegando agora Na Crab Island Olha a cor da água, gente Só pra vocês terem uma noção Deixa eu tentar aproximar a câmera Olha aqui tudo Tem vários barcos Agora a gente vai entrar aqui na água Tô gritando muito Porque o som aqui tá muito alto Vou mostrar pra vocês Jason viu duas vezes o golfinho E eu mesmo não vi nada A gente acabou de sair de lá Estamos voltando com as nossas coisas A gente acordou Agora a gente tá indo fazer passeio de barco pra pescar Que o Jason queria pescar Então a gente tá indo agora No C28 Às vezes vocês estão me ouvindo Por causa do cabinhão Mas enfim Vocês vão tá indo Tchau 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 . 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 A CIDADE NO BRASIL Oi gente, estamos indo agora, acho que tá muito escuro A gente tá indo agora pra um bar, meio balado aqui Hoje é segunda-feira, espero que esteja aberto A gente dormiu, a gente dormiu 8 horas porque a gente chegou muito cansada E a gente dormiu 8 horas e acordamos 10 horas Quase que a gente não vem Mas é isso Depois eu mostro meu look, tenta baixar meu look Bom dia gente A gente acordou e a gente saiu A gente foi pra uma balada aqui bem juvenil Não que eu seja velha, que eu sou jovem também Mas eu não curto balada com pessoas jovens A gente saiu, a gente se divertiu muito A gente tá cansado, são quase 11 horas da manhã E a gente vai agora pra uma hidromassagem aqui no hotel E acho que depois a gente vai fazer uma massagem, um spa E aí eu gravo tudo pra vocês A gente tá indo agora conhecer a cidade aqui de Dustin Hoje é o nosso terceiro dia É o nosso terceiro dia aqui E a gente tá indo dar uma volta pela cidade pra conhecer Porque a gente já conheceu tudo aqui do hotel, a vila, tudo E agora a gente vai no shopping também Jason, você falou Olá Jason, você falou como é que é meu? Olá para a sua câmera Olha o lugar que a gente está Aqui tem várias lojas Como que fala? É outlet? Eu não sei, acho que é isso que você fala Tem várias lojas famosas Aqui na Flórida A gente tá indo agora na nossa Calvin Klein A gente agora tá em outra parte A gente veio conhecer uma outra parte E eu adorei aqui Parece muito melhor do que o lugar que a gente tá E sendo sincera eu não sei Não sei como se chama o nome do lugar que a gente tá Mas tem muita loja Muito maneira Ficou muito top Adorei esse lugar Gente, o filme acabou A gente acabou assistindo um filme E agora a gente tá voltando pra casa Pra casa não, pro apartamento Estamos cansados Já são 9 horas da noite E eu tô louca pra dormir Socorro 5.4 miles Turn left onto Stalman Avenue